Como pais ausentes estão permitindo que o vício digital e celulares arruinem a vida de seus filhos? Por que é tão grave o vício em telas e uso de celulares para bebês e crianças? Existe uma idade mínima? Como poderosos da era digital utilizam a neurociência para criar jogos e redes sociais viciantes, enquanto restringem o acesso de seus próprios filhos a essas tecnologias? Quais grupos, além dos jovens da geração Z e pessoas com TDAH, são mais suscetíveis a esse vício digital que age como uma droga? Assista e descubra! Eu fico muito preocupada porque pai e mãe não tem noção do que esses garotos estão dentro do quarto fazendo, né? Mas assim, o que eu vejo é que os pais estão totalmente dissociados da realidade que os filhos estão vivendo em relação ao mundo digital, porque realmente foi uma revolução muito rápida, muito rápida. Eu também sou do tempo que não tinha, eu sou do tempo que o telefone, ele ficava fixo, é a gente. E a gente era livre, o telefone ficava amarrado e a gente era livre. Hoje com o telefone na mão... Então, pessoas que têm, por exemplo, algum tipo de alteração na região frontal, seja como, por exemplo, o pessoal que tem TDAH, seja porque a pessoa tem um transtorno de impulsividade, são pessoas muito mais vulneráveis a desenvolver esse tipo de dependência ou qualquer outro tipo de dependência. Eu acho que tem que haver uma limitação séria do uso de celulares e smartphones pelas crianças. E aí a gente tem que ver o que é essa criança. Você conhece algum jovem dependente tecnológico? Comente abaixo! Aproveite, deixe seu like e se inscreva para me ajudar a trazer mais vídeos como esse. Todos os jogos, todas as redes sociais, tudo é feito com muito conhecimento científico. Essas pessoas que criam esses aplicativos sabem exatamente o que captura o cérebro e o que faz com que acione o nosso sistema de recompensa. E muita gente hoje posta alguma coisa, não tem cliques, tira e bota outro. Isso já é um comportamento extremamente desfuncional. Porque se você tem uma rede social, é para você botar aquilo que você acha que deve botar. Se as pessoas vão gostar ou não, a gente não sabe. Mas nunca se torne dependente de aprovação externa. Porque isso, com certeza, a médio e a longo prazo, vai trazer um comportamento, um vazio insuperável, que incondicionalmente vai evoluir com o quadro de depressão. É interessante que a dependência tecnológica ainda não é caracterizado como uma disfunção dentro de um padrão que seja a ponto de ter nome no CID-10, ou seja, no Código de Doença Internacional da Organização Mundial de Saúde, nem ainda no DSM, que é a classificação americana. Mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser um problema. Enquanto eles discutem lá qual é o protocolo exato para dar o diagnóstico, a gente sabe que o problema avança. E o problema avança, ele já está lá no DSM como algo ligado ao uso abusivo de jogos ou de comportamentos abusivos. Então, assim, é um transtorno, um transtorno moderno, que ainda a gente tem muito que estudar. A dependência tecnológica, ela caracteriza-se por um padrão de comportamento onde a pessoa tem uma preocupação excessiva com o uso da tecnologia, impulso de usar essa tecnologia e também um comportamento que faz com que ela use mal a ponto de trazer problemas no seu dia a dia, seja na vida profissional, seja na vida afetiva ou social. Quer dizer, já traz um problema. Então, vamos lá. A dependência tecnológica, ela guarda uma relação muito grande com dependência de jogos ou qualquer outra dependência. O que significa isso? Toda vez que uma pessoa tem uma dependência, ela passa a viver em função da sua dependência. Isso pode ser para substância, álcool, bioquimicamente falando, como também pode ser comportamento. Comportamentos também viciam. E no caso da dependência tecnológica, não foge disso. Então, a gente tem uma alteração cerebral muito grande, principalmente na área frontal. Por quê? Porque a área frontal é a área que você faz a parte executiva, racional, é aquela que você pondera. Essas pessoas começam a ter pensamentos obsessivos o tempo todo relacionado ao uso da tecnologia, seja ela para jogos, seja ela para rede social, seja ela qual for. Essas pessoas começam a ter impulsivamente, entram nesse jogo ou nessa tecnologia e não conseguem sair, acham que vão ficar por uma hora, duas horas e não conseguem. E quando elas não são impedidas de alguma maneira de ter acesso, ou porque o computador quebrou, ou porque o celular quebrou, ou porque perdeu, elas praticamente têm sinais de abstinência mesmo. Ficam irritadas, ficam agressivas. Então, a gente tem que ter muito cuidado porque a dependência tecnológica existe. Sabemos que a dependência tecnológica gera estresse e ansiedade. E uma pessoa que vive dessa forma tóxica, sem cuidar da própria saúde mental, tem mais chances de experimentar declínio mental e perda de memória na velhice, entre outras demências. Acesse o link na descrição e no comentário fixado para poder ter um cérebro blindado e se prevenir desses males. Para a gente ter uma ideia, hoje a gente considera mais ou menos, é claro que não é um padrão exato, que o uso acima de três horas já é um uso excessivo. Hoje a gente sabe, por exemplo, na Inglaterra, 25% mais ou menos de os jovens, tanto mulheres quanto homens, usam bem mais do que três horas. Só para ter uma melhor ideia aqui no nosso país, a gente, antes da pandemia, estava usando uma faixa de oito horas por dia de rede social. Aí a gente já vê que a coisa ultrapassa e muito o que seria saudável. Então, a gente, para ter uma ideia aqui no Brasil, antes da pandemia, como eu falei, oito horas. Hoje, eu acredito que seja mais. É um uso para lá de abusivo. Se a gente for falar assim, qual é o tempo? O ideal é que seja três horas por dia, que não passe disso. Estou falando o ideal, porque o ideal é duas horas. Então, a gente tem que estar muito atento, porque é uma realidade que está se impondo. O jovem, ele está desfragmentando seu raciocínio. Porque quando você pega qualquer rede social, seja o TikTok, seja o Instagram, você vai passando aquilo, você vai rapidamente indo de um assunto para outro, que não tem a menor coerência. Isso que eu falei, nada a ver com nada. Nada a ver com nada. Então, você está pulverizando informações que não se juntam para formar um raciocínio. Não. O que é um raciocínio? Zero. São ideias encadeadas. E aí eu vou aumentando o meu raciocínio, eu vou aumentando a minha inteligência. Por que é inteligência? Eu, com pouca informação, faço várias conexões com aquele material. Do caralho. O que acontece é que o cara hoje, ele está... Ele não faz raciocínio. Não busca. Não faz. Às vezes eu vou conversar com jovens e eles não conseguem se expressar. Não, é tipo assim. Não, aquele negócio, pá, pá. Aquele ali. Porra, tia. E aí você fala coisas de vocabulário normal. Não estou falando nenhum. O que é isso? Não, mas é mesmo. O que é isso? Mas é mesmo, não sabe. Na minha opinião, assim, opinião pessoal, eu acho que uma criança ou um pré-adolescente não deveria ter celular com acesso à rede, por isso os smartphones, antes de 12, 14 anos. Falo 12, 14, porque tem crianças que são mais maduras, tem outros que não. Por que que eu falo isso? Primeiro, por uma percepção que a criança se viciar no smartphone é muito mais fácil do que a gente imagina, né? Porque aquilo é um prazer imediato, está na palma da mão, limita muito, você acaba não tendo aquelas brincadeiras de criança, de pique, de lidar com outras crianças. Isso é o desenvolvimento mesmo, né? O desenvolvimento e também o desenvolvimento motor, porque ela fica muito parada, e o desenvolvimento social, porque ela acaba não relacionando com outras crianças com aquela telinha ali na mão. E também tem uma coisa que me chama muita atenção, porque eu tenho percebido isso intuitivamente, mas me chama muita atenção que nos últimos três anos, ali no Vale do Silício, as cabeças mais pensantes e mais ativas em produzir tecnologia tem proibido seus filhos de ter acesso a smartphones antes de 14 anos. E antes que as pessoas perguntem, crianças não devem ter acesso a celular, no mínimo, mas assim, antes de dois anos, nem pensar, eu diria que antes dos cinco, mas vamos lá, se a mãe está muito pressionada, antes dos dois não tem negócio, não pode ter negócio. A gente não pode esquecer que os grandes fundadores de toda essa era tecnológica, o pessoal do Vale do Silício, hoje matriculam seus filhos em escolas que não têm, que não utilizam a tecnologia no ensino, pelo menos do primeiro ciclo, né? Do que a gente chamaria aqui, do fundamental. Eles preferem que seus filhos brinquem com brincadeiras, não com tablets ou computadores, mas com brincadeiras que a gente brincava lá atrás. Se eles pensam isso, eles devem ter um bom motivo. Se você quer saber mais sobre a dependência digital e suas consequências, acesse a playlist exclusiva no Card Acima com vídeos detalhados sobre esse tema preocupante. Com certeza vai te agregar muito. Vou deixar o link na descrição e no comentário fixado também. E isso, se a gente pensar bem, se esses caras que são tão antenados e sabem, eles mais do que ninguém, sabem como isso funciona. Se eles estão tendo essa postura, de alguma maneira eles sabem de coisas que a gente não sabe, no sentido de médio e longo prazo. Porque alguma coisa vai acontecer, eu não tenho dúvida, daqui a 10 anos a gente provavelmente vai estar fazendo um outro Mentes em Pauta, dizendo já as consequências em pesquisas que vão fazer aí nos últimos 20 anos, do que que teve nessa coisa de centrar a vida num aparelho tão pequeno. Uma coisa tão pequena que era inimaginável pra gente há 20 anos atrás, hoje é uma peça indispensável. Eu já vi pessoas de todas as idades achar que esqueceram o celular e ficar muito mal, assim como se tivesse perdido quase um parente. Tipo assim, não posso ficar sem o meu celular, não posso ficar sem o meu celular. Como se o celular fosse a conexão com o mundo. Não com o mundo só das pessoas, mas com o mundo de paz e tranquilidade. Eu digo que hoje é mais fácil uma criança abrir mão da chupeta do que abrir mão do celular. Você faz a troca. Você faz a troca. E isso as pesquisas já revelam, porque você perde essa capacidade de ter esse desenvolvimento que você necessita do contato com as outras crianças. As crianças hoje brincam muito pouco em grupo. aquela coisa de pique, aquela coisa do queimado, pique alto. Quer dizer, isso sumiu. Carrinho de um alemã. Exatamente, isso sumiu. E isso não é só por uma questão de segurança, porque os prédios hoje em geral têm playground. Tem espaço pra isso. É mais essa coisa e você vê hoje uma turma de adolescentes cada um com seu celular na mão e falando entre eles pelo WhatsApp. Se comunicando entre eles e não mais ao vivo. Então, os grupos vão formando os grupos. então eles já não falam com um porque já tá no grupo. Todo mundo já leu. Então, assim, voltando, mas a gente tá falando aqui de criança. Eu acho que é muito perigoso a gente limitar tanto. Não é à toa que o índice de obesidade infantil tá aumentando muito. Olha, eu acho muito ruim porque na realidade é o que eu tô dizendo. O celular, o smartphone ou o tablet tá virando a chupeta das crianças. Eu vejo muito isso. Eu acho que se você tem filho, você tem que ir num restaurante que tenha o preparo pra receber crianças. Que tenha aquela área de desenho, de parquinho. Você tem que mudar seus hábitos. A gente não pode adaptar a criança a essa vida de adulto. Porque pra criança é muito chato estar num restaurante cheio de adultos, um barulhão, não tem outra criança. É óbvio que ela vai preferir. E o mais grave é que o smartphone já vem com joguinhos. Então, o videogame que era uma coisa que você tinha pelo menos que ligar à televisão não precisa. então essa dependência vai ser muito maior. E eu noto, por exemplo, nos últimos anos eu tenho atendido crianças totalmente dependentes de celular. E dos jogos que estão ali em aplicativos dentro do celular. E assim, abstinências mesmo. Do tipo, se tirar, tem crises agressivas. Então, eu acho que as pessoas, os pais não estão se dando conta que esses smartphones, em qualquer um hoje, tem mais tecnologia do que todos os computadores da NASA que fez o homem chegar à Lua. É muito maior a tecnologia. Qualquer um hoje tem essa tecnologia na mão. É uma coisa muito poderosa. Não, eu acho que, porque você não tinha me falado, você falou, o tratamento não falou. O neurofeedback, ele tem uma coisa neuromoduladora. Então, por exemplo, uma criança que está muito obsessiva e compulsiva pelo celular, pelos joguinhos, é claro que na hora que ele vai fazer um tratamento de neurofeedback, você desfaz aqueles circuitos do vício. Então, você reorganiza a atividade elétrica desse cérebro. Então, é óbvio que vai reduzindo. E os pais, eu acho que estão tomando essa consciência hoje e estão se responsabilizando, porque, assim, os próprios pais estão viciados também. Então, assim, eu acho que está na hora da gente rever isso, porque daqui a 10 anos a gente tem que ter uma história para contar que eu espero que não seja triste. Para vocês terem uma ideia, hoje, o tratamento que é feito é muito à base de uma substância chamada bupropiona. A bupropiona, ela produz dopamina. O que é a dopamina? A dopamina é a substância que faz o lobo frontal funcionar mais. Então, ele fica mais centrado, ele tem tendência a diminuir essa impulsividade, entrar numa coerência. Isso é um dos tratamentos, mas o tratamento mesmo é comportamental, é a mudança de hábito nesse aspecto. E, pasmem, os spas que mais crescem hoje no mundo ocidental são os spas de detox para a tecnologia. Então, as pessoas pagam e pagam caro para ficar 15, 20 dias longe de qualquer tecnologia. Os primeiros dias são terríveis, porque eles têm abstinência como qualquer dependente de qualquer substância. E depois, eles começam a descobrir que existem muitas outras coisas além da tecnologia. Acesse o vídeo no card acima, onde a doutora Ana Beatriz fala mais sobre o tratamento da dependência tecnológica, o detox digital, sobre como os poderosos do Vale do Silício criam seus filhos e dicas valiosas para todos nós de forma mais aprofundada sobre esses temas. Vou deixar o link na descrição e no comentário fixado também. A tecnologia é uma coisa que está trazendo quase uma atrofia dos nossos sensores de maior desenvolvimento de raciocínio. Por quê? Porque o lobo frontal fica à mercê desse descontrole e é ele que faz com que a gente possa pautar melhor nossa vida. É crucial refletirmos sobre o impacto da tecnologia em nossas vidas, tanto para nós adultos como para os jovens, cuja ausência dos pais e a falta de limites no uso de celulares podem resultar em consequências graves para o desenvolvimento cerebral. Enquanto os poderosos monitoram o acesso dos seus próprios filhos aos dispositivos, nós nos perguntamos por que não seguimos esse exemplo também? É urgente agir antes que os danos se tornem irreversíveis. O estresse é um veneno para o nosso cérebro e favorece o surgimento de Alzheimer e outras demências. Por isso, eu te convido novamente a conhecer mais sobre como proteger sua saúde mental em meio a essa era digital caótica. Acesse o link na descrição e no comentário fixado, onde você vai descobrir estratégias para cultivar um cérebro saudável e blindado que vai te prevenir de muitos transtornos e te proporcionar saúde e longevidade. Não espere mais para tomar medidas em prol do seu bem-estar e do bem-estar de seus entes queridos. Juntos, podemos construir um futuro mais equilibrado e saudável. Obrigado por assistir e se preocupar com essa questão tão importante. Não deixe de maratonar a playlist ao lado com os melhores vídeos do canal, pois existem vídeos imperdíveis que vão ser muito úteis para você. Espero que esse vídeo possa ter te servido como um alerta. Não deixe de compartilhar com quem você ama.